O que foi esse índio? Meu Deus, não pode ser. Ele tava um andar acima desse. Meu Deus, precisamos fazer algo rápido. Mas como que a gente vai conseguir subir? Enfim, vá por aquela porta, parceiro. Eu vou dar um jeito nisso. Ei, me ajude! Parceiro, me ajude! Que bom dia, meu amigo. Vamos lá. Vamos lá.